Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Bom, Eric Pulga, no Bahia, Bahia tentando contratar Eric Pulga, saiu essa informação ontem à noite, tá? Eu estava aqui de plantão no hospital e agora de manhã eu vou trazer pra vocês, porque a gente precisa apurar e checar os fatos, né? Pra poder, quando vir aqui, trazer algo realmente com o mínimo de responsabilidade, tá? E a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, que muitos torcedores também mandaram pra mim. Muita coisa que eu posto aqui, gente, só pra vocês entenderem, é que torcedores me perguntam ou mandam pra mim quando não é alguma apuração. Perguntado, Tom Santiago Arias não vai jogar a final da Copa do Nordeste ou as finais por causa da Copa América? Que ele provavelmente vai ser convocado. Eu vou trazer pra vocês aqui uma explicação sobre datas, todo o cronograma, pra poder a gente tirar essa dúvida aqui. De uma vez por todas. Inclusive, o próprio Bahia colocou nas suas redes sociais a convocação dele. Santiago Arias fez uma grande partida, entrou no segundo tempo, deu assistência. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor que eu peço sempre. Chega aqui do ladinho, desse lado aqui. Deixa o like no vídeo. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações. Que todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor Tricolor. E pra você, torcedora Tricolinda. Tá, bora começar dando uma passadinha lá no Bahia, porque eu também preciso trazer pra vocês. Olha o time do Bahia aí, ó, que vai jogar contra o Botafogo. Porque hoje é dia de Bahia. Tá aí, ó. Cara nova, né? Menino novo da divisão de base, sub-20. Todo mundo vai tá lá jogando. Garotada, deixa eu fazer um pedido pra vocês. Fazer um pedido pra vocês. Tom Bahia tá pedindo aqui humildemente pra vocês. Não precisam se esforçar muito. Não precisam meter o pé na bola pra evitar uma contusão, entendeu? Não precisa, eu quero que vocês voltem inteiros aqui pra Salvador. Porque tem muita coisa pra vocês fazerem. Esse jogo de hoje, especificamente, vocês não precisam entrar com tudo, sabe? Se é que vocês me entendem. Bom, brincadeiras à parte, gente. Tá aí a galera que vai defender o Bahia hoje contra o Botafogo da Paraíba. Deixa eu subir aqui, porque tem muita coisa pra poder mostrar. Então a gente precisa correr um pouquinho. Tá aqui, ó. Pivete de aço na preparação e tal. Mas deixa eu subir. Tá aqui Santiago Ares recebendo... Porra, velho. Recebendo a abraçadeira de capitão de James Rodrigues. Você vê a moral que Santiago Ares tem, né? E tá aí, ó, a assistência e o gol, tá? Ele deu o passe pro jogador lá da Colômbia que fez o gol. Santiago Ares, lateral do esquadrão, deu assistência no triunfo da Colômbia hoje. Ontem, no caso, né? Sobre a Romênia. Ele entrou aos 44 do primeiro tempo e deu a abraçadeira de capitão após a saída de James Rodrigues. Está aí os jogadores do Bahia partindo pra lá, pra Paraíba. E também sobre Santiago Ares, eu quero trazer aqui um número. E a gente já vai entrar já nessa parte das finais do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, tá? Porque tem muita gente preocupada com isso. Santiago Ares, lateral direito do Bahia e convocado para a seleção da Colômbia. Jogou, aqui é na minha conta lá do Twitter, tá? Jogou o segundo tempo, dando uma assistência e jogando bem. Por pouco, não seriam duas assistências. Resultado, deve ser convocado novamente e no meio do ano tem Copa América. Ou seja, o Bahia tem que se organizar para esse desfalque em junho de 2024, durante o Campeonato Baiano. Grande jogador, grande contratação, mais um acerto do Grupo City, sim. Quando acerta, a gente tem que dar os elogios. Quando errar, a gente vai vir aqui criticar também. E aí muita gente está preocupada. Então, Santiago Ares não vai jogar as finais da Copa do Nordeste? Vamos lá, deixa eu explicar aqui pra vocês. Deixar tudo mastigadinho aqui pra que vocês entendam. O que é que acontece? Primeira fase já foi. Fase de grupo, 3 de fevereiro, 4 de final, 10 de abril. Cadê? Deixa eu subir aqui só pra poder confirmar uma coisa. Isso, 2024, tá certo? 2024, cadê? Pronto, tá aqui. Fase de grupos, 3 de fevereiro, 4 de final, 10 de abril. Certo? 10 de abril. Semifinal, 24 de abril, jogo único. Bahia vai jogar em casa, Bahia vai jogar em casa. Finais, jogo de ida, 5 de junho, jogo de volta, 9 de junho. Beleza? 9 de junho e 5 de junho. Caso o Bahia, com fé em Deus, esteja nas finais, o jogo de volta será dia 9 de junho na Fonte Nova. Pronto, grave essa data. 5 de junho, 9 de junho são as finais da Copa do Nordeste. Agora, bora trazer aqui a data da Copa América. As datas da Copa América de preferência. Tá aqui, ó. Fase de grupos, 20 de junho. Ou seja, a Copa América começa no dia 20 de junho. A final da Copa do Nordeste, as finais serão no dia 5 e no dia 9 de junho. Ora, se a final, o último jogo, caso o Bahia esteja lá, com fé em Deus, vai estar. O jogo de volta, o último jogo, é dia 9 de junho. E a Copa América começa no dia 20 de junho. Porra, dá tempo, sim, dele jogar aqui nas finais da Copa do Nordeste, caso o Bahia esteja lá, com fé em Deus, vai estar. E ir disputar a Copa América, caso ele seja convocado, e provavelmente ele será convocado. Dá muito tempo. É 9 e a Copa América começa dia 20. Ele vai pra lá no dia 20? Não, vai antes. Mas dá muito tempo pra jogar. Pra poder jogar lá e ir pra defender a sua seleção. Então aqui, ó, fase de grupos. A Copa América começa no dia 20 de junho. Ela vai do dia 20 de junho ao dia 14 de julho. Quem chega até a final, vai ficar lá até 14 de junho. Só que, de qualquer forma, um problema nós já temos. Porque Santiago Arias dá tempo, sim, dele jogar as finais da Copa do Nordeste, caso o Bahia esteja lá. Mas, como eu já coloquei lá no meu Twitter, ele vai ser desfalque pro Bahia no Campeonato Brasileiro. Inclusive, já tem vindo aqui no canal, onde eu falei isso, e depois eu vou trazer novamente todos os jogos que ele pode desfalcar. Então, assim, o Bahia tem que se preparar, porque a gente tem Gilberto, eu sei, mas é só Gilberto. Eu acho que talvez precise de mais alguém. Não sei como é que o Bahia vai fazer, se vai improvisar, se vai colocar Cicinho. Mas a informação tá aí pra vocês, pra quem tava perguntando se ele iria desfalcar o Bahia nas finais de uma provável participação do Bahia nas finais da Copa do Nordeste. Não vai desfalcar, não vai. Dá tempo dele jogar aqui e ser convocado sem problema nenhum, tá? Bora falar agora sobre... É... Eric Pulga. Eric Pulga é um jogador de qualidade, inclusive. Jogador, joga no Ceará, atacante brasileiro, 23 anos, 1,69m, chuta com o pé direito. Jogador muito bom, fez um golaço no Bahia, inclusive, na Copa do Nordeste de 2024. Joga naquela posição ali da esquerda, de Biel, tá? Três jogos, três gols, interceptações... Não, aqui só tem esses números. Pela Copa, pelo Campeonato Cearense de 2024. Marcou, jogou sete partidas, marcou cinco gols, deu uma assistência. Jogador, atacante, sabe fazer gol, driblador, ciscador, gosta de infernizar a defesa adversária, fez um golaço em cima do Bahia, tá? E aí saiu ontem à noite a informação de que Eric Pulga estaria... O Grupo Sítio, o Bahia, estaria contratando o Eric Pulga, tá? Inclusive, em uma das páginas, em duas das páginas que saíram, são meus amigos, eu cheguei pra eles e conversei. E assim, gente, hoje, dia 27 do 3 de 24, não tem nada que diga que Eric Pulga está vindo pro Bahia. Pelo menos, as apurações que eu consegui fazer, ninguém deu informação nenhuma de que Eric Pulga estaria vindo pro Bahia, ou que o Bahia estaria tentando contratar Eric Pulga, tá? Então, assim, até então, não existe absolutamente nada. Até então, tá? Eu tô gravando esse vídeo uma hora da manhã, uma e meia da manhã, do dia 27 do 3, e as informações que eu recebi, porque assim que chegou pra mim, inclusive, disseram que a informação foi de uma jornalista do GE, essa jornalista do GE negou, não postou absolutamente nada sobre isso, e então, assim, quando a informação foi vinculada a uma pessoa e essa pessoa não postou nada, a gente já começa a desconfiar. E aí eu fui fazer apurações em cima disso e não recebi nenhuma confirmação. Ou seja, até então, não existe nada de interesse do Bahia com Eric Pulga ou alguma oferta que o Bahia tenha feito ao Ceará pra contratar o atacante. O atacante que é até bom jogador, mas, pelo que a gente percebeu, não está na mira do Bahia ou do Grupo City, tá bom? Qualquer novidade, surgindo alguma informação nova, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então, desculpa aí que a gente estava empolgado, mas são coisas do mundo da bola, tá bom? É isso, nós vamos finalizar por aqui, tamo junto. Você é Bahia? Você é Bahia? Você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui!